Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. No último vídeo que eu postei aqui, eu ensinei a fazer um trabalho no banheiro com gesso, que são essas plaquinhas aqui, ó, fácil de fazer e barato. Mas antes de eu ensinar o passo a passo pra vocês, eu quero pedir pra vocês estarem curtindo. Não esquece de se inscrever, ativar o sininho, que é pra receber notificações aqui do meu canal. Eu gosto de colocar bastante ideias, né, trabalhar com ideias fáceis e acessíveis ao nosso bolso. Então essas plaquinhas aqui, ó, eu mostrei no meu canal como eu fiz. Eu vou explicar melhor, que às vezes o pessoal ficou meio confuso. Eu uso essas forminhas aqui pra chocolate, tá? Eu vou dar um pausa aqui já já no vídeo e vou mostrar como ficou o resultado. No vídeo anterior eu ensinei a tá colando elas aqui, como que foi feita. E agora eu vou mostrar o resultado, certo? São essas daqui, gente, ó, pra quem não conhece, são essas forminhas aqui. A gente paga na faixa aí de uns seis reais cada uma, tá? Eu comprei quatro placas, quatro pacotes, né? Cada pacote vem dois. Então eu tô com quatro pacotinhos aqui. Olha, eles vêm assim, certo? Eu só usei essa parte aqui. Essa daqui eu ainda não usei. Quero usar, se eu tiver uma ideia legal aí. Então são essas plaquinhas, gente. É fácil de desenformar, não dá trabalho. Eu fiz vários desses daqui e depois eu coloquei eles na parede com argamassa, tá? Não usei o gesso, a própria argamassa. Então agora eu vou dar um pausa e vou mostrar como ficou o resultado lá pra vocês. Olha, pessoal, tô chegando aqui no banheiro com vocês. Olha, esse daqui é o resultado. Comenta se vocês gostaram, se vocês curtiram, se eu deixo ir branco, deixo o detalhe branco. Eu estou pensando pra não ficar tudo tão branquinho e jogar uma corzinha palha aqui. Por conta desses detalhes que eu tenho aqui, ó. Tá? Eu ainda não terminei todo esse lado. Eu só fiz a tela em cima. Ainda faltou um pedacinho lá e tenho a rebarbinha lá em cima. Tá? Eu vou trabalhar um contorno também aqui em volta do gesso. Tá? Provavelmente eu vou fazer alguma moldura de gesso aqui. Aqui, ó, eu tenho umas pastilhas marrom, vocês estão vendo aqui? E o meu lavabo aqui, ele é preto com branco. Então, o que que eu tô pensando? Por conta de eu ter esse vidro aqui, eu tô pensando em trabalhar alguma coisa palha. E o resto tudo branco. E pra combinar também com essa parte de baixo, que é o meu armarinho aqui. Aí, quem puder comentar, escrever se eu devo fazer palha ou eu deixo tudo branco mesmo, eu gostaria. Tá? Se inscreve no meu canal, não esquece de curtir. Se gostou da ideia, pra mim tá postando mais vídeos pra vocês. E logo, logo eu vou mostrar como ficou todinho esse trabalho. Se eu deixei palha ou se eu deixei em branco. Aí, vocês comentam se gostaram ou não. Beijos, até o próximo vídeo.